Porque nos daste as três Avemarias à Senhora todos os dias da tua vida, desde pequenino. Por isso estás vivo. E ela permitiu que eu veja-me avisar-me. Não volte-te ao pecado, que te levará ao inferno como eu acho tu. Crião de Montforte, abandonou-me e foi para um convento. Deus não nos pede tanto, mas Maria aconselha que a gente reze as três Avemarias todos os dias, ao deitar todas as noites, para não nos deixar morrer em pecado mortal. Vamos rezar nesta caminhada as três Avemarias. Avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto de vós, de dentro de Jesus. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Amém. Avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto de vós, de dentro de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 através da vela que tu levas na mão. Isso não é apenas um circo que se está apagado. É símbolo da tua fé que deve arder na tua alma toda a vida, meu irmão. E a gente às vezes apaga a vela. Não é só porque faz vento. É porque a gente é que assopra com as nossas vaidades e os nossos pecados. Nós apagamos a vela da fé muitas vezes com as nossas ingratidões. Tudo se lembora, mãe que fala, mãe que libera, tudo serás celestial. Amém. Amém. É uma das ladeiras mais difíceis da nossa terra. É uma das voltas mais perigosas dos nossos caminhos. Nós vamos adercer esta ladeira aqui a da Nossa Senhora. Nossa Senhora, certamente, põe o tapete no chão, põe as colchas nas janelas e nos muda, amor, a Nossa Senhora. Oxalá que este amor endurecente. Muito bem. Diz e dá para a nossa gente, de caixa para a soleira, Amém! 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 Amém, Maria, amém, Maria, amém, Maria. Amém, Maria, amém, Maria. Amém, Maria, amém, Maria.